Nacional 101, enfim, perguntas muito concretas e objetivas. Nacional 101, planeamento neste momento que nos diz é que o projeto está concluído, estamos a preparar o processo de concurso, contamos lançá-lo já a seguir ao verão, portanto, setembro, pior das hipóteses, outubro, investimento de 6 milhões e meio, uma obra para 300 dias, esperamos consignar por isso no início do próximo ano, lançando concurso por esses prazos, até maio, prevemos, e o troço entre Monção e o cruzamento com a 301. Tenho o projeto concluído, acabado de concluir agora em junho, portanto, entraremos agora também na fase de preparar o processo de concurso para depois podermos lançar o concurso para a obra. Em relação à 28, ela, de facto, hoje está a terminar ainda, está incompleta, ficou onde ficou, temos que retomar esse processo, há uma discussão em aberto até se ela deve continuar como está planeada ou se deveria fazer uma ligação para a 3, que parece mais ou menos consensual já hoje, portanto, há uma alteração a fazer.